Esse vídeo, meu irmão e minha irmã, é para a instrução do nosso primeiro mês. Esse restante de mês de fevereiro, onde nós vamos orar determinadamente pela transformação da nossa nação, transformação espiritual, pela nossa Santa Igreja, pela unidade da Santa Igreja, para que venha esse poderoso avivamento. Volto a dizer a você, nós não podemos gerar avivamento, nós preparamos o caminho para o avivamento. O avivamento vai ser obra do Senhor e Ele fará no tempo certo. O que cabe a nós que caminhamos na profecia do avivamento? Preparar. Preparar o caminho para o avivamento. Por isso que nós pregamos, fazemos encontros, mas principalmente dentro do Espírito que move o coração de cada um de nós e a profecia do avivamento, nós acreditamos que preparar o caminho para o avivamento é preparar de uma forma espiritual. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer para você, nesse intuito de nós dedicarmos esse mês, esse restante de mês, apesar de nós estarmos aí no dia 5, nós precisamos consagrar esse mês a uma realidade muito específica. Nós vamos consagrá-lo ao livro de Esté. Nós vamos ler o livro de Esté. Então, leia o livro de Esté. Busque inspiração na atitude intercessória de Esté. E esse livro vai nos motivar exatamente porque Esté está buscando ali na intercessão, no clamor, a transformação da sua realidade de nação, do seu povo, que estava ameaçado de morte. Então, isso está muito ligado a esse tempo de pandemia que nós vivemos. A ameaça já não é mais do rei, mas a ameaça de uma realidade de morte física. Nós vamos rezar pelo fim dessa pandemia, mas também nós vamos rezar porque muitas pessoas estão morrendo espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente nesse tempo de pandemia. Então, nós vamos nos colocar na presença do Senhor para entender nele e pela inspiração do livro de Esté aquilo que nós devemos clamar e fazer nesse primeiro mês. Então, a primeira coisa é perceber que Esté é uma improvável. Ela é uma judia, mas ela é escolhida para suceder a rainha Vash que havia sido deposta pela sua rebeldia. Uma improvável, mas uma escolhida, com um único propósito, que estava oculto. Ela não havia percebido isso, estava oculto. Mas o que estava oculto na escolha de Esté era a salvação do seu povo, a salvação da nação. Deus escolheu você, improvável. Você é improvável. Deus escolheu você. E a escolha do Senhor tem um objetivo, a salvação do seu povo, a transformação espiritual da nação. O rei se encanta com a beleza de Esté. De onde vem essa beleza? Essa beleza é proveniente do seu interior, da sua busca pela santidade, da sua dedicação a Deus. Da sua dedicação a Deus. Eu queria citar aqui pra você, no livro de Esté, o capítulo 4, versículos 14 a 16. Veja só o que nós vamos ter aqui em mãos. O próprio Mardoqueu vai dizer pra rainha Esté algo impressionante, mostrando essa realidade, essa dinâmica da escolha. Veja só, capítulo 4, versículos de 14 a 16. Deixa eu começar antes. Versículo 8. Quando Mardoqueu provoca a Esté pelo que estava acontecendo. Também entregou uma cópia do decreto, publicado em Susa, sobre o extermínio dos judeus. Pediu-lhe que a mostrasse a Esté e a advertisse para ir ter com o rei e suplicasse a intercedendo em favor do seu povo. Assim mandou dizer a Esté, Lembra-te dos dias em que eras pobre, quando foste alimentada por minha mão. Amã, o segundo depois do rei, falou contra nós pedindo a nossa morte. Quanto a ti, invoca ao Senhor e fala ao rei em nosso favor, livrando-nos da morte. Tendo voltado a ataque, transmitiu a Esté tudo o que Mardoqueu lhe dissera. Ela, por sua vez, mandou dizer a Mardoqueu, Todos os servos do rei e todas as províncias que estão sob o seu domínio sabem que há uma lei ordenando a morte imediata para quem quer que seja homem ou mulher que entre para dentro do átrio do rei, sem ter sido chamado, isto a menos que o rei lhes tendo o cetro de ouro para que possa continuar vivo. Eu, porém, já faz trinta dias que eu não sou chamado à presença do rei. Tendo Mardoqueu ouvido isso, mandou novamente dizer a Esté, Não penses em preservar somente a tua vida entre todos os judeus, porque vives no palácio real. Se agora te calares, a libertação e salvação virão aos judeus de outra parte, mas tu com a tua família morrerás. Quem sabe, se por isso mesmo chegaste à realeza, para que em tal situação estivesse pronta para agir. Então a Esté mandou este recado a Mardoqueu, Procura reunir todos os judeus que se encontram em Susa e fazei um jejum por mim. Nada comais e bebais durante três dias e três noites. Também eu, com as minhas escravas, jejuaremos da mesma forma. Depois que me apresentarei ao rei, mesmo contrariando o preceito. Se for preciso morrer, morrerei. Esse espírito precisa invadir a nossa alma, morrer pelo nosso povo, morrer em oração, viver essa dinâmica desse clamor nesse mês, contemplando a rainha Esté. A oração que nós faremos todos os dias, no contexto bíblico. Esté 4, de 17N a 17KK. Aqui na Bíblia da CNBB está assim. Mas é a oração que a rainha Esté fez. Então você vai fazer essa oração bíblica todos os dias, na intenção do Brasil, do povo brasileiro, na intenção da nossa igreja. Esté figura a Virgem Maria. Então nós rezaremos na intenção do Brasil, do povo brasileiro e da Santa Igreja, os mistérios dolorosos do Santo Terço todos os dias, para essa intenção. Você escolha uma penitência. E essa penitência vai ser anual. É para o ano todo. Esse ano dedicado à cruz. Nós vamos escolher uma penitência. Então existem diversas realidades. Eu anotei aqui umas indicações até dadas pelo Padre José Eduardo para a quaresma, para que você entenda. Existem penitências gastronômicas. Por exemplo, trocar a carne por peixe, ovo, queijo, ou comer sem mistura nenhuma. Comer menos arroz, menos feijão, pão, macarrão, para sair da mesa com um pouco mais de apetite, ainda com fome. Eliminar os doces, refrigerantes, chocolate e demais guloseimas. Nas refeições acrescentar algo que seja desagradável, como diminuir a quantidade de sal, ou colocar um condimento que quebre um pouco o sabor. Comer algum legume ou verdura que não se goste muito. Diminuir ou mesmo tirar as refeições intermediárias, como lanche da tarde, tomar café sem açúcar, ou água numa temperatura menos agradável. Reservar algum dia para um jejum total. E aqui eu quero dizer, a quarta-feira, nós vamos reservar a quarta-feira para o jejum da profecia do avivamento. Na sexta, a gente já faz jejum mesmo, mas a quarta, nesse ano, vai ser dedicada ao jejum, nessa intenção do avivamento do Brasil, da nossa igreja, do nosso povo, pela salvação do nosso povo. Também existem as penitências corporais, apenas para nos ajudar a não perdermos o sentido do sacrifício no dia a dia, e não sermos relaxados, devendo ser essas penitências pequenas e discretas. Por exemplo, dormir sem travesseiro, sentar-se apenas em cadeiras menos confortáveis, mais duras, rezar uma oração mais longa de joelhos, não usar elevador ou escada rolante, fazer um esforço maior, trabalhar sem encostar na cadeira, cuidar da postura corporal, descer um ponto antes de ônibus e fazer o restante do caminho a pé, deixar de usar o carro para usar o transporte coletivo, agora penitências morais, que são mais importantes. São dicas, não é que você tem que fazer tudo isso, não reclamar das contrariedades do dia a dia, mas agradecer a Deus, sorrir sempre, mesmo nos dias que nós não temos vontade de sorrir, moderar as frequências às redes sociais, celular, computador, reduzir um pouco, em poucas vezes durante o nosso dia, desligar as notificações do celular, fazer serviço mais incômodo de casa, no trabalho, ajudando as outras pessoas, acordar mais cedo para fazer oração, não ouvir música no carro, não assistir TV, mas dedicar tempo à leitura, não usar jogos eletrônicos, caso tenha pessoas viciadas nesse caso, fazer algum trabalho voluntário, rezar mais pelos outros do que por você mesmo, reservar um dinheiro para dar esmola, mas sobretudo dar atenção aos mendigos, aos irmãos de rua, falar bem das pessoas que você gostaria talvez de criticar, ouvir as pessoas incômodas, sem as interromper, com um coração sincero, dormir no horário, mesmo sem vontade, são algumas dicas de penitência, e aqui eu quero encerrar esse vídeo de instrução, que nós podemos fazer juntos uma ejaculatória, Senhor, aos pés da tua cruz, nós clamamos, aviva a tua igreja e a nossa nação, Senhor, aos pés da tua cruz, nós clamamos, aviva a tua igreja e a nossa nação, Senhor, aos pés da tua cruz, nós clamamos, aviva a tua igreja e a nossa nação, sobre nós, os nossos propósitos, a benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.